Nós temos três grupos básicos de ações, nós vamos ter ações de cidadania em que será emitido certidão, desde certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, processo de aposentadoria para trabalhador rural, tá certo? Você vai ter também atendimento da área de saúde, a gente em parceria com o governo do estado do Pará, o governo do estado do Pará vai estar deslocando um caminhão móvel de saúde que eles têm para fazer atendimento médico, odontológico, consultas. Então, conjunto de questões no bloco de cidadania. Temos um bloco também que vai ser de ação de regularização, em que a gente vai estar tratando tanto da regularização fundiária quanto da regularização ambiental. Como, por exemplo, a pessoa tem uma terra, ela mora em uma terra pública federal, ela é um ocupante legítimo, cumpre de boa fé, todos os requerimentos. Então, até hoje, ela não teve acesso a um posto de requerimento nosso, ela não tem informação. Então, nós vamos ter pessoas explicando como é que ela faz para poder se regularizar, qual o direito dela. Se ela quiser fazer o requerimento, ela vai poder fazer o requerimento na hora com a gente, vão ter pessoas nossas lá. Desde que ela tenha os documentos. Sim, a gente já vem fazendo um processo prévio na região de divulgação, em parceria principalmente com as prefeituras. A gente tem se reunido periodicamente com os prefeitos, para fazer esse processo já, para orientar, para que a pessoa não vá lá só para coletar uma informação. Ela tem que ir lá, a orientação é que ela seja atendida, que ela saia de lá satisfeita com o atendimento que ela recebeu. Então, por exemplo, se ela não tem o documento, ela vai poder tirar o documento, passar no nosso posto de cadastro e fazer o cadastro. Vale o mesmo procedimento para regularização ambiental que é do governo estadual. É o segundo bloco de ações. E o terceiro bloco de ações é o bloco de ações produtivas. Vai estar a empresa de assistência técnica, a EMATER, está certo? O Estado, que vai estar orientando os produtores, como é que ele faz para poder acessar crédito, como é que ele faz para ter um projeto técnico, tudo. Os bancos, tanto o Banco da Amazônia quanto o Banco do Brasil, participarão também para dar orientação. Tanto como é que você abre a conta bancária, como é que você movimenta, quanto orientações também a projetos de crédito. Se você já tem um crédito antigo, precisa renegociar a dívida, poder fazer isso. Então, isso vai variar de acordo com a condição de cada local, está certo? Então, vai ter isso. A CONAB, por exemplo, com o programa de aquisição de alimentos. Se tem produtor, assim, orientar, produtor, ele pode vender para o PAA, cada agricultor familiar, até 4 mil reais. Então, se eu tenho produção, que produção que é? Se a sua produção, ela se adequa a tudo, como é que vende, o que precisa ter, qual a documentação. Mesma coisa para a merenda escolar, que a prefeitura pode comprar até 30% merenda escolar, sem licitação da agricultura familiar. Então, vai ter um conjunto de orientações e atendimentos também. Além disso, a Embrapa, por exemplo, tem um conjunto de cursos referentes a tecnologias que ela desenvolve para melhorar a produção, para você degradar menos o ambiente, para você aumentar a sua produtividade.